Gente, vamos falar do drama agora do seu Luiz, de 79 anos. Seu Luiz e Dona Maria, ele tem 79, ela 73. Dois aposentados. Só que pra ajudar na renda, o que que eles fizeram? Eles começaram a vender ovos. Olha só que bacana. Bacana é um esforço, mas é triste saber que tem milhões de brasileiros que apesar de já terem entrado na aposentadoria, ainda precisam fazer um esforço físico assim muito grande pra complementar a renda familiar. Tem quase 80 anos de idade, Jorge. Impressionante, né? Trabalhando ainda, hein? Uma senhora de mais de 70. Qual que é o problema? Por que que eles estão tão tristes? O golzinho que eles usavam, um golzinho branco, não esse aqui, um branco, de 1990, infelizmente foi levado pelos criminosos. Esse é o golzinho. Eles agora estão com esse gol vermelho porque a filha emprestou pra eles poderem trabalhar. Só que a filha também precisa do carro, entendeu? Então eles não podem fazer tudo o que eles faziam antes quando eles tinham o golzinho branco que esse casal que é simpático demais, que é muito trabalhador, que é inspirador, conseguiu pagar com muito sacrifício. A reportagem agora quer encontrar o golzinho quadrado, gente. Eu tenho certeza que dá pra conseguir. Vamos ver? O xodó do seu Luiz foi levado. Eu até agora estou no desespero, não consigo dormir à noite direito, acordo, parece que estou vendo ele na minha frente à madrugada. Ao lembrar do carro, o sentimento é de dor e tristeza. Dói cada vez mais, dói. A pessoa tem uma coisa, uma vida, né? Praticamente, né? Um criminoso aparece correndo. Na sequência, vem o carro do seu Luiz, que está sendo furtado. Ele desce a rua de ré. O ladrão vem conduzindo o veículo, que está em ponto morto. Ele encosta e desce. Este carro vermelho é dos suspeitos. O motorista para no meio da rua. Descem dois criminosos, já com ferramentas, para dar partida no veículo do seu Luiz. Um usa moletom escuro. O outro, boné e camiseta listrada. Eles caminham até o carro e conseguem abrir a porta. Enquanto um senta no banco do motorista e tenta dar partida, o comparsa da cobertura ilumina com a lanterna do celular. Eles abrem o capô e parecem mexer na bateria. O pisca-alerta é acionado. Um ladrão volta para o banco do motorista. Já o outro sobe a rua a pé. Caminha e observa a movimentação. O criminoso acende os faróis. Neste momento, o comparsa volta e entra do lado do passageiro. Foram três minutos. Eles conseguem fugir com o carro. Pouco mais de dez minutos depois do furto, às cinco e dez da manhã, uma viatura da polícia militar passa pela mesma rua. Como o carro é antigo, difícil de dar partida, ele sempre ficava estacionado aqui, do lado de fora da casa onde o casal vive, na região de Pirituba, Zona Norte de São Paulo. Todos os dias, eles saem por volta das nove horas da manhã para vender ovos. Naquele dia, eles também iriam fazer isso. O carro ficava estacionado aqui. Eles aproveitavam que a rua é inclinada e, assim, eles desciam em ponto morto e conseguiam pegar no tranco. Foi exatamente isso que os criminosos fizeram. Desceram com o veículo de ré e pegaram aquela rua. E eu levanto, olha assim, não vejo o carro. Aí o carro não deu desmai. Aquele acesso de churro que veio até agora. Quando ele saiu, ele gritou para mim, Tereza, levou meu carro. Nossa, eu tenho arritmia, né? E aí o coração disparou. O senhor Luiz tem 79 anos, dona Maria Tereza, 73. O casal transformou o Gol Quadrado em fonte de renda. Há cinco anos, eles vendem ovos pelas ruas da Zona Norte de São Paulo. Não quero o mal de ninguém, só quero o que é meu. Porque era o nosso ganha-pão, o nosso cumprimento da nossa aposentadoria, sabe? Que a idade que nós temos, nós temos o direito de viver uma vida digna que Deus dá. O Golzinho está na família há 27 anos. Eu acordei de manhã, é o costume. Todo dia eu acordo de manhã e vou, olha o carro. Eu pego um pano, passo em cima dele para tirar aquele sereno da noite. Nós compramos com sacrifício. Levei cinco anos pagando o carro. Entendeu? E quando comprou o carro, para nós formar uma alegria. Para eles não perderem os clientes, estão usando um outro carro, que foi emprestado pela filha. A semana que fiquei atrás do carro, nossa, era telefone um atrás do outro. Eu expliquei para a clientela que o carro foi roubado. Enquanto eles não devolvem o carro para a filha, estão aproveitando todos os minutos para sair e conseguir vender o maior número possível de ovos. A gente vai acompanhar. Né, Dona Maria? Vou te ajudar aqui. Fechar o portão da casa, deixar tudo seguro. Tudo certo. O porta-malas vai aberto? Vai. Vai aberto, mostrando o ovo para a comunidade. A senhora vai na frente? Vamos embora. Para todo mundo junto. E aqui vai a marmitinha do casal, porque vocês só voltam no final do dia, né? É. Três, quatro horas da tarde. E para divulgar a venda dos ovos, tem o som, é isso? Como é que toca aí? É o que vai divulgando os ovos. Vamos ligar? Bora vender esses ovos hoje. Aumenta o som. Atenção, atenção. Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos. Chega mais freguesia. Chega mais dona de casa. Os clientes também torcem para que o carro seja encontrado. É uma pena, né? Porque eles são tão bons, tão prestativos e ajudam tanta gente, não é? Nesse caso. O casal registrou o boletim de ocorrência por furto. Se você perguntar para mim, você perdoa esse lateral? Perdoa, mas eu quero o carro de volta. Tem esperança? Tem, porque Deus é maior. Tadinha dela, né? Se você sabe, por favor, eu vou reforçar. Aviso a polícia, eu converso com a produção aqui do Balanço Geral.